Essa é uma campanha, mais uma campanha que vai estar aqui no nosso município, como você falou, a campanha Visão Sem Fronteiras. Eles vão estar aqui, dia 15, 16 e 17, para fazer uma triagem, aonde vai ser atendida 600 pacientes nessas datas. Bom, e como que funcionou essa questão de agendamento para essas consultas? O objetivo é zerar a fila de espera. Aqui, na Secretaria de Saúde, na Central de Regulação, a gente tinha uma demanda, uma demanda bem elevada de pedidos. A gente separou esses pedidos, mandamos para cada unidade, aonde a gente de saúde responsável vai até esses pacientes. Com isso, já está marcada a data e o horário do atendimento da triagem. Importante a gente lembrar que essa triagem é o primeiro passo, e depois a realização do exame. Como que fica? Isso. A triagem, como eu falei, vai ser na data do dia 15, 16 e 17, e o atendimento está previsto para o dia 21, 22 e 23. Importante a gente lembrar que esse projeto é mais um trabalho trazendo mais qualidade de vida para a população autogarsense. Isso mesmo. O objetivo é esse. A Cidade de Saúde